É, na verdade, fazia um tempinho que eu não vim aqui, quando cheguei, ai eu fiquei satisfeita, viu? Eles mudaram tudo, agora a empilhadeira que vai colocando as pedras pra não ter o contato manual, não tem o risco de quebrar, não é isso? É, fica mais fácil pra gente trabalhar. E olha, nós estamos modernizando, estamos com bastante ponta de estoque, com até 30% de desconto. 5 mil metros quadrados de ponta de estoque com descontão pra você aqui na GGM. Vamos começar passando alguns precinhos? Olha, essas são algumas ideias, tá? Temos aí o Mar Branco, Espírito Santo, na medida 61 por 30, R$ 19,90 o metro quadrado. E fica bonito, viu? Você gasta pouco, faz um belo investimento. Vamos passar o preço desse aqui agora. Esse é o Granito Gelo Napolitano, na medida 40 por 40, R$ 49,90 o metro quadrado. R$ 49,90. E o Ocre Itabira? Também, na medida 40 por 40, R$ 39,90 o metro quadrado. Com a GGM, Granitos e Mármores, é uma marmoraria própria, eles vão fazer pra você a mesa, se quiser, a pia, a escada, o soleiro, tudo que você precisar na parte de marmoraria, nós fazemos. A lareira, né? Lareira, tudo mesmo. Agora, mais um precinho. O Granito Branco Bahia, esse tá imperdível, ninguém tem no mercado. É o Branco Bahia, na medida 40 por 40, R$ 54,90 o metro quadrado. E fica belíssimo também, viu? Olha aí, você precisa investir, deixar a casa bonita. É uma coisa que eu sempre digo, do jeitinho que você merece, tudo em quatro vezes? Olha, em quatro vezes essa semana. Agora, isso depende. Conforme o mutante da compra, nós vamos fazer em 5, 6, 7, 5 para a GGM. E 8, 9, vem e converse com o pessoal da GGM. Não vamos perder negócio, hein? De segunda a sexta-feira, das 8 até as 6, sábado das 9 até as 5, domingo eles descansam um pouquinho, porque também ninguém é de ferro. E o endereço aqui é a Avenida Pedro Bueno, 817 no Parque Jabaquara. Atrás do aeroporto de Congonha. Qual o telefone? 5031-5721. É a GGM. Vem.